Olá, eu sou Beto Carlomagna e esse é mais um A Dica do Beto. É o último fim de semana e é tudo aquilo que eu precisava para passar um tempo absorvido por teorias da conspiração e histórias macabras. Achei até um pouco mais forte que Making a Murder. The Keepers conta a história da irmã Kathy Sesnick, ela era uma professora de uma escola católica de Baltimore que desapareceu em novembro de 1969. Dois meses depois encontraram o corpo dela numa região próxima da cidade. Esse assassinato nunca foi desvendado. Não se sabe o que aconteceu, não se tem pistas, não se tem suspeitos. E alguns anos depois surgiu uma ex-aluna da escola que não havia se identificado na época, dando um depoimento dizendo que ela havia sido abusada pelos padres que eram os diretores da escola e que um desses padres havia levado até o corpo da irmã na época em que ele estava desaparecido ainda e dito a ela que aquilo acontecia com quem falava mal de outras pessoas. Depois descobriram que a irmã Kathy Sesnick tinha ficado sabendo dessas coisas que estavam acontecendo na escola, dos padres abusando das alunas e que aparentemente ela pretendia fazer algo contra isso, resolver essa questão. O problema é que ela estava inserida justamente em uma cidade extremamente católica, extremamente religiosa e que aquelas pessoas que ela estava lutando contra eram partes daquela sociedade e protegidas por aquela sociedade, como a gente vê muito acontecer. E aí acabou que ela foi assassinada. Não se sabe se foi por um desses padres quem fez o que fez com ela, mas o documentário vai desvendando tudo o que se tem de provas nesses mais de 40 anos desde o acontecimento. Duas alunas, ex-alunas dela na época, que começaram com essa investigação junto com um jornalista investigativo que fez uma série de reportagens sobre o desaparecimento dela, o assassinato. E o diretor do filme vai reunindo essas pessoas, ex-alunos, parentes, amigos, todas as pessoas que estiveram ali reunidas e que em algum momento tiveram contato com a irmã Kathy. E eles vão relatando tudo o que viram, tudo o que descobriram e montando esse quebra-cabeça para tentar chegar em algum lugar. É muito envolvente, é uma série documental que vai te deixando curioso, assim como Making a Murder. É uma série que vai te deixando assustado pela situação, pelo acobertamento dessas questões todas de abuso. O segundo episódio, especialmente, é um episódio pesadíssimo, que é quando algumas das meninas que estudavam na escola relatam os casos de abuso que elas sofreram. É uma série que não é fácil de ser digerida, não é para quem tem estômago leve, mas para quem gosta do gênero vai ser um prato cheio. Eu não conseguia parar de ver, é realmente viciante. É isso, a dica da semana é The Keepers, série documental, está disponível na Netflix, são sete episódios de uma hora mais ou menos. Muito interessante, vale a pena conferir, espero que gostem, a gente se fala semana que vem. A história é maior e mais profunda do que podemos imaginar. A história não é a menina de matou. A história é a cover-up da menina de história. A história é a cover-up da menina de história.